MÚSICA Toda a gente cá na terra tem a sua viatura Há para todos os gostos dos gatos à pintura Até que chegou um homem bem moderno da cidade Não é que o motor do moço tem um truque de verdade Não é que o motor do moço tem um truque de verdade Ele só pega de marcha atrás Ele só pega de marcha atrás Ele só pega de marcha atrás O rapaz vai engatar e sabe bem o que faz O rapaz vai engatar e sabe bem o que faz Há danos e laborguinis Há tratores e há paiotas Há também quem tem a minis E outros cabos sem capotas Mas aquele é mais moderno e eu garanto a novidade Não é que o motor do moço tem um truque de verdade Não é que o motor do moço tem um truque de verdade Ele só pega de marcha atrás Ele só pega de marcha atrás Ele só pega de marcha atrás O rapaz vai engatar e sabe bem o que faz O rapaz vai engatar e sabe bem o que faz O rapaz vai engatar e sabe bem o que faz O rapaz vai engatar e sabe bem o que faz O rapaz vai engatar e sabe bem o que faz O rapaz vai engatar e sabe bem o que faz O rapaz vai engatar e sabe bem o que faz O rapaz vai engatar e sabe bem o que faz O rapaz vai engatar e sabe bem o que faz